Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês esse feijão, feijão coroado, rajado. Eu comprei ele pela primeira vez e eu quero testar ele pra ver se é bom, pra ver qual é o resultado que ele dá e eu vou fazer ele normal, vou cozinhar normal e temperar normal como a gente faz os outros feijão. Esse aqui ele é diferente, ele é bem grande e aqui tá dizendo que é feijão coroado, rajado. Então eu vou tentar, vou fazer ele hoje, vou mostrar pra vocês e vou dizer pra vocês se é bom ou não. Então tá aqui o feijão gente, já lavei ele, olha como que ele é diferente, ele é bem grande, o grão dele é bem grande. Então eu já lavei e agora eu vou colocar aqui na panela pra botar pra cozinhar. E agora eu vou colocar água. Gente, e eu costumo colocar um pouquinho de óleo pra cozinhar, porque essa técnica eu aprendi com a minha mãe, porque quando teve uma vez que ela colocou o feijão pra cozinhar e aí o feijão subiu e começou a vazar aqui por cima, fez o maior piseiro. E aí ela adotou essa técnica, na hora de colocar o feijão pra cozinhar, ela coloca um pouquinho de óleo, porque depois que ela fez isso, a panela dela nunca mais deu aquela fervura de ficar vazando. Então eu aprendi essa técnica com ela e peguei pra mim e todas as vezes que eu vou colocar feijão pra cozinhar, eu faço isso, coloco um pouquinho de óleo. Eu não sei se vocês também faz assim, se vocês faz assim, deixa aqui nos comentários pra mim. Então eu vou colocar pra cozinhar e depois que tiver cozido aí eu vou temperar e vou mostrar pra vocês como eu temperei e vou mostrar o resultado pra vocês. Gente, o meu feijão já cozinhou, ele ficou muito bonito. Então agora eu vou temperar o meu feijão. Aqui nessa panela eu já coloquei óleo e já deixo aquecendo o óleo. Aí eu vou temperar usando... Eu uso esse tempero aqui, gente, pra temperar o feijão. Tempero do Rancho Ladona. Ele é apimentado. Então eu uso esse tempero já, ele já é apimentado. Então eu coloco aqui, isso daqui ó. E além desse tempero apimentado, eu ainda uso um pouco de páprica picante. Porque afinal eu e meu esposo a gente gosta que fica bem apimentado mesmo. Então aqui ó, páprica, páprica picante. E além da páprica picante, eu vou usar também. Essa aqui é uma pimenta de cheiro, gente. Essa pimenta aqui ó. Essa pimenta ela não é ardida, tá? Ela só dá um gosto bem gostoso no feijão. Então não é uma pimenta ardida. E agora eu vou acrescentar o feijão. E eu acho que eu vou temperar tudo. Vai ser bastante? Vai ser bastante. Mas eu vou temperar tudo. Gente, ele tem um caldinho bem grosso. Mas como ficou pouco o caldo, eu vou acrescentar mais um pouco. Eu tenho aqui já uma água quente. E aí eu vou deixar ferver, pra engrossar esse caldo. Mais um pouco. Tá bem bonito, gente. Bem bonito mesmo. Deixa eu mostrar de perto pra vocês verem. Ó. Agora eu vou deixar ferver e depois eu mostro pra vocês como ficou. Aqui eu tô fazendo arroz. Lá eu tô fritando frango. Gente, olha como que tá o meu feijão. Tá tudo de bom. Tá com a cara bonita. Só que eu confesso pra vocês, eu nunca comi desse feijão. Eu não sei se é um feijão saboroso. Depois eu falo pra vocês. Olha, ele já tá pronto. O caldo tá bem grosso. A cor tá muito bonito. E tá prontinho. Aí agora eu só quero saber se ele é gostoso. Depois eu falo pra vocês. Então eu vou desligar, que ele já ficou pronto. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.